Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo E aí pessoal, beleza? Hoje o vídeo é um pouco diferente, é um vídeo de unboxing da nossa cafeteira Primalate, bora conferir? É claro! Então vamos começar abrindo a caixa aqui E agora eu vou precisar da ajuda do meu assistente E aí Agora vamos tirar essa alça Que ficou muito bacana pra poder tirar ela da caixa Aqui estão os manuais O guia rápido de usuário A garantia Depois a gente tem que dar uma olhada em tudo com isso daqui Primeiro vem o socador Você pega o café com essa parte E amassa com essa daqui O cabo que na minha opinião é muito curto Mas que pra mim eu acho que vai ficar bom Mas pra muita gente eu acho que é um pouco curto Tem que tirar a caixa de baixo, né? Não tem que tirar a caixa de baixo, né? Não tem que tirar a caixa de baixo, né? Não tem que tirar a caixa de baixo Este daqui é um caixinho de boca da café duplo Quero café! E eu vou precisar de um tutorial pra abrir isso daqui Esse daqui é o cachimbo pra café duplo Tá vendo? Esse daqui você faz um duplo Ou dois cafés E esse daqui E esse daqui é o pra café pequeno Vou mostrar o outro novamente Olha a diferença dos dois Olha a diferença dos dois E esse daqui É o cachimbo Esse daqui é o cachimbo pra cápsulas Ele utiliza cápsulas da Nespresso Aí você tem que abrir aqui, ó Pelo fundo E colocar a cápsula aqui E aí Fechar e encaixar aqui Ele tem um encaixe Vamos continuar Vamos continuar E aqui está a nossa belezinha Aparentemente Tudo ok Sem arranhões Vou virar pra que vocês possam ver Esse aqui É onde a gente coloca o leite Aqui a gente coloca a água Aqui é a tomada O botão O botão de liga e desliga E do outro lado não tem nada Aqui em cima Você pode deixar as suas xícaras Pra elas ficarem quentinhas Então quando você for fazer o seu café Ela já está bem quentinha Pra ajudar a manter a temperatura Esses são botões automáticos Esse daqui Você tem que clicar duas vezes Pra fazer um café duplo E esse daqui E esse daqui É o pro caputinho Este botão aqui já é manual Você clica nele a gosto Então você clicou uma vez Ele vai estar fazendo o seu café Ele só vai parar Quando você clicar novamente O mesmo vale pro de baixo E esse daqui E esse é o botão de limpeza Esse aqui É o botão pra você Regular o grau de espuma Você pode jogar ele até aqui Pra que ele faça bastante espuma Ou deixar aqui E se você girar pra baixo É pra fazer a limpeza E aqui você direciona O paninho Pra melhor ajuste Essa é a grade de suporte das xícaras Você pode manter ela aqui Pra colocar xícaras maiores Ou pode ajustar Pra colocar xícaras menores E aí você ajusta Conforme sua necessidade Esse aqui é o dispense de água Pessoal Vocês não podem ligar a máquina Sem ter água Ele fala no manual Que não pode ligar a máquina Sem ter o dispense de água Então fiquem atentos a isso E esse foi um box Da nossa prima lápis Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Compartilhe Se inscreva no canal É nóis na lã E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti